Fala galera, aqui é Muniz do canal Casos Curiosos, hoje eu vou fazer uma série de vídeos aqui mostrando coisas que dá pra ver, coisas interessantes que dá pra ver no Google Mapa. Eu escolhi aqui uma coisa muito interessante que é as linhas ginásticas e vamos explorar um pouquinho o mapa aqui e ver algumas figuras interessantes e não esqueça de deixar o like, se inscrever aí no canal e dar aquela força, valeu! Diminuir aqui isso, vamos ver esse aqui, aqui é Mono Denasca, vamos ver o que tem aqui, interessante, aqui eu acho que é o macaco, vamos dar uma olhada aqui, ó, o macaco, vamos ver aqui, é, rabinho, cabeça, é, vamos ver aqui a figura, mais detalhada, vista aérea, bem interessante, ó, vamos ver aqui, ó, o macaquinho, rabinho, caracol, você vê perfeitamente, né, incrível, né, vamos ver o outro, diminuir aqui o zoom, vamos ver aqui, vamos ver o outro aqui, deserto de Nazca, vamos ver o condor, o condor, bem geométrico, né, bem assimétrico, na realidade, muito bacana, muito interessante isso, vamos ver aqui, vamos ver o outro aqui, procurando o mapa, se isso aqui é alguma coisa, não, acho que não, vamos ver o outro, ó, ah, spider aranha, vamos ver essa aranha aqui, que bacana, ó, muito bem bolada, vamos ver na foto, na imagem aérea, vamos ver aqui, se abre, ó, como é, uma foto de um drone, ou de um avião, não sei, como é bacana, né, bem interessante, vamos ver outra, vamos procurar outro, deixa eu ver outra, diminuir o zoom, vamos ver, deserto todo marcado, né, dá pra procurar bastante coisas, só procurando, acho que estão marcados, espiral, ó, espiral, ó, que interessante, cara, simetria, perfeito, como é que pode, né, muito bacana isso, muito legal mesmo, vamos ver outro, vamos procurar, nossa, aqui é alguma coisa, não deu, não tem marcação, vamos ver, vamos procurar aqui nessa rodovia, seguindo a rodovia, acho que deve ter alguma coisa, vamos ver aqui, andando, seguindo a rodovia, vamos lá, nossa, aqui parece uma árvore, é uma árvore, bem louco, bacana demais, vamos ver aqui se tem foto aérea, aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui, foto aérea, ó, vou lançar um pouco de lado, muito bacana isso, vamos procurar o mais, aqui pra baixo, ó, tem umas formas, tá passando moto aqui, mas é assim mesmo, olha que lindo, muito bacana mesmo, fico fascinado, como se tudo isso, vamos ver aqui no mapa, vai se encher as outras coisas, não é nada, parece um rio, descendo, afastada, um astronauta, vamos ver se a gente consegue ver esse astronauta, parece, parece que está dentro de uma cratera, vamos ver na foto, vamos ver se tem foto aérea, vamos ver aqui, ó, tem foto aérea, vamos ver, bem bacana, dentro da cratera, é incrível, é incrível, tudo muito incrível isso, fascinante, muito bacana mesmo, vamos ver outra, vamos dar uma afastada, vamos ver aqui, vamos procurar, vamos zoom, se a gente acha mais coisas aqui, mais figuras, se você quer procurar aí também na sua casa aí, no seu computador, é só colocar a linha de uma ginástica, Peru, no Google Mapa, vai aparecer aí, tu bota no modo satélite, que vai aparecer, isso aqui é o que, vamos ver isso aqui, não, parece alguma coisa, mas não é não, então galera, é isso aí, vou ficar por aqui, para o vídeo também não ficar muito longo, vou fazer uma série de vídeos de coisas interessantes que dá para ver, pelo Google Mapa, esse foi o primeiro, mas eu vou postar mais, valeu, dá aquela força, se inscreve, comente, curte, divulga aí para os amigos, tá bom, vamos ver isso aqui, não tem nada de mais não, e é isso, um abração, e até mais.